E aí, senhores e senhores, beleza quem tá falando do Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, é um vídeo de reagindo que, mano, vocês curtem muito quando eu faço esses vídeos aqui no canal Então é o seguinte, mano, se vocês curtem esse vídeo de reagindo e tal e tudo mais, deixa o like no vídeo porque é muito importante mesmo E nesse vídeo aqui, galera, eu vou reagir a fotos minhas antigas, né, tipo assim, mano, fotos de anos atrás e tal Então, mano, vamos ver como que vai ficar isso aqui, eu espero que vocês curtam, deixa o like nesse vídeo e, mano, vamos que vamos Bom, começando aqui, essa aqui é uma foto, mano, que, meu Deus do céu, eu usava aparelho, né, eu usava aparelho, como vocês podem perceber aqui, ó Aqui na boquinha aqui, ó, ó, moleque sexy Eu usava aparelho, né, e, mano, eu, nossa, eu tinha um rosto muito fino, tipo assim, mano, vocês falam que eu engordei e tal, que não sei o que Mas, cara, olha o tamanho dessa cabeça, tipo assim, velho, olha isso, olha isso, tipo assim, eu acho que eu melhorei, tá ligado? Eu era um magrinho bem magro mesmo, tipo assim, mano, por que que você é tão magro, tá ligado? E olha isso, mano, meu Deus, olha o meu cabelo, velho, eu gostei dessa foto por causa do cabelo Senão eu não ia postar essa foto, tenho certeza, porque, mano, eu sou um cara muito frescolhento pro cabelo Se meu cabelo ficar da hora na foto, eu posto a foto, tá ligado? Eu posso estar zoado, mas, eu sou, eu sou idiota Mas, mano, olha isso, velho, juro, eu era muito estranho, muito magro, tá ligado? Olha aqui, um pé aqui, que que é isso, mano, tem um pé aqui do meu lado, mas não sei de quem que é Bom, beleza, vamos então pra próxima foto, que é, opa, opa Mano, nossa, velho, eu era magro Eu não era magro, 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 mas Eu era meio, né, eu era um cara meio, né, meio rose, né? Essas fotos que ele me mandou foi F6, mano, que eu não sei nem como que eles têm essas fotos Nem eu tinha essas fotos, tá ligado? Eu falei, ah, vou perguntar no Twitter quem tem foto antiga minha E do nada, vum, que eu resolvi em foto que eu falei, meu Deus Mas, mano, olha isso aqui, mano, o físico do moleque Eita, calma, calma aí, olha o físico, galera Olha o físico, não, não, na moral, ah, mano, não era, tipo Pô, vai dar Caraca, eu era estranho, mas ao mesmo tempo era legal, não sei, tio Olha, tinha brinquinho, galera, o alargador meu aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver na orelha aqui esquerda Aqui, ó, tinha um alargadorzinho pretinho, pá, tudo mais Mano, muito chave Ai, meu Deus, a bica tá caindo Mano, sério, olha isso aqui, velho Olha o alargadorzinho, pá Mano, nossa, eu era meio estranho mesmo Não sei Mas, mano, aqui assim, do lado do cabelo Tipo, não é que eles existiam Acho que eu não manjava Não tinha, tipo, disfarçado, tá ligado? Então eu passava a máquina inteira Então eu ficava meio que, tipo, ou com a cabeça, tá ligado? É muito estranho, velho Ai, meu Deus Vamos para a próxima foto Mano, vamos ver essa foto aqui agora Calma, deixa eu passar aqui Pera aí, ai, ai, beleza Três Mano, olha isso Olha isso Deixa eu girar Tem como girar? Girar? Deixa eu ver, girar Tem, tem como girar Olha isso, mano Esse uniforme era da minha escola Quando eu estudava o alargadorzinho do moleque, ó O cara sempre com o alargador Mano, caraca, velho Essa foto acho que não é Não, ela é antiga, ela é antiga Era de uns dois anos atrás essa foto, velho Um ano e meio, tá ligado? Mano, olha isso, velho Mano, acho que... Eu dei uma mudada, mano Ai, agora eu não sei se foi para pior ou para melhor Não sei, deixa nos comentários, galera Vocês acham que eu estou pior do que hoje? Vocês acham que hoje em dia eu estou pior, mano? Deixa nos comentários Olha, não tinha o risquinho da sobrancelha ainda, né? O cara virou meio que vida louca, né? Bom, meu Deus Olha essa foto Eu tinha um Moto G na época, velho Um senhorzinho lá, um Moto G E olha meu cabelo Reparem Aqui assim, ó Tem tipo um oco, tá ligado? Porque eu passava a máquina inteira aqui assim E aqui só arrumava, tá ligado? Mano, olha isso, velho Olha meu cabelo Ele era tipo oco aqui assim Aqui grandão, tá ligado? Nada a ver, mano Nossa, velho Mas eu era meio... Pá, né, mano? Eu era um carinha meio trincudinho assim E aí, galerinha, suaveira Bom, deixa eu ver a próxima foto É, essa foto aí É que eu sempre tirei foto do mesmo jeito, tá ligado? Eu nunca fui um cara... Ah, e tal, tá ligado? Eu sempre fui um cara do mesmo jeito Então, vamos ver agora a próxima Nossa Nossa Eu não escrevi isso, tá? Eu não escrevi, foi a FC Então, é porque eu peguei de um FC essa foto Então, eu não escrevi isso Pelo menos isso Mano, olha isso Olha esse cabelo, velho Tudo duro, mano Que vergonha, velho Nossa Será que foi na época da Copa do Mundo que eu tirei essa foto? Porque, mano Foi na época da Copa do Mundo Que vergonha, velho Duas vergonhas Porque o Brasil perdeu E eu com esse cabelo... Nossa, olha meu... Mano Aquelas pulseirinhas do Bob Marley, tá ligado? Mano, nossa Na época eu queria muito uma pulseira dessa Eu rodei o mundo atrás dessa pulseira, velho Meu Deus E olha o cabelinho, olha o cabelinho do moleque, ó Todo duro de laque Nossa, mano Que vergonha, velho Aí, pelo menos, eu já tinha um disfarçado, ó Acho que já tinha um disfarçadinho no cabelo Passava uma máquina, subia com outra, tá ligado? Acho que já Mas, fiquei muito estranho nessa foto Compreendo que fiquei Fiquei muito estranho, mano Sério Meu Deus Bom Nossa Meu Deus do céu Mano Tá bom Olha isso E Essa é uma foto que eu tirei por causa do cabelo Né? Que eu achei que ficou da hora Mas, mano Essas duas roupas minhas Eu só usava essas roupas Vocês não estão entendendo E esse tênis aqui, ó Esse tênis pretinho Eu só usava essa roupa pra sair E a pulseirinha E a pulseirinha, mano Eu andava só assim Só assim, velho Caraca Eu só tinha essa roupa, praticamente Tipo assim, não que eu só tinha essa roupa Eu tinha outras roupas Mas Só essa roupa eu usava Você tem aquela roupa especial? Mano Eu sempre tô com essa aqui Tá vendo o uniforme também, né? Mas Mas, mano Eu era Meu Deus Eu só andava com essa roupa Mas, mano Eu era magrinho, hein, tio Mas olha isso aqui, galera Olha o tamanho da cabeça do bicho, tá ligado? Parece que quando você dá uma engordadinha Tipo assim Tudo começa a ficar, tipo Intacto, tá ligado? Tipo assim Parece que a sua cabeça Coisa com o seu corpo Sua perna, tá ligado? O bagulho fica meio que igual as coisas Mas quando você é muito magro, mano Sabe? Grande a cabeça Olha isso aqui, mano Meu Deus Mas eu gostava dessa roupa Cara o estilo, moleque Bom Que isso? Nossa Senhora Olha quanto eu era magro, velho Que que é isso, velho Oh my God Como que é a posição? Nem eu sei mais vocês, mano Caraca, mano Eu não gostava Eu não gosto de muito camiseta branca Vocês veem mais Vocês veem mais eu de camiseta preta, tá ligado? Porque eu não curto muito camiseta branca, tal Verde, sei lá Eu curto mais preto Nossa, tirei falas de camiseta branca, mano Que milagre, velho Que milagre Nossa, São Paulino, moleque Não tá tão bom o time Mas vai tá honrando, tá ligado? Ó, essa foto ficou da hora Essa foto ficou presença Mas Eu fiquei puto com essa foto Porque o meu cabelo Na foto parece que tá grande, né? Tá tipo levantadão, pá Só que não tá Tava muito curtinho Só que pela foto Parecia que tava grande Mas, mano Tava tipo assim a franja Tipo, mano Muito pequena, tá ligado? Mano, ficou muito estranho Eu tirei essa foto mó putão, tá ligado? Mas ficou da hora essa foto Curti Ficou tipo aquelas fotos de perfil fake, tá ligado? Imagina Zoeira Bom, vamos pra fazer uma foto Eu soltando aquele barro Meu Deus Mentira, eu não tava, né? Mas eu tava sentado na privada Mano, olha isso, velho Mano Olha o quão magro eu era, velho Mano O quão magro eu era Olha essa roupa Mano, olha a minha bermuda Que eu tô usando Toda colorida Toda tipo, o quê? Tá ligado? Olha esse cara Mano Eu tinha um problema Olha isso O cara assim, ó O cara é mó idiota, mano Oh my god Meu Deus Não, Pedro Por que que você era assim, cara? Na privada Nem precisa respeitar os outros Meu Deus Vamos pra próxima Que isso? Mano, essa foto Caraca, olha, mano Olha Tipo assim, essa foto era assim, ó Olha, tinha até sobrancelha grossa Eu faço sobrancelha hoje em dia, né? Mas nas antigas Minha sobrancelha era muito grossa Era muito estranha Bom, tipo assim, mano Essa foto Na época Os celulares Eles não tinham Câmera frontal, né? Eles não tinham câmera frontal O que acontece, galera? Se não tem câmera frontal Como que você vai tirar foto? Tinha aqueles LG Optimus Tá ligado? L3 Mano, era um celularzinho muito pequeno Eu vou mostrar pra vocês Qual que é o celular Esse era o celular, mano Era esse celular mesmo Mano, era esse celularzinho Que eu tinha Como vocês podem ver Não tem câmera frontal nele Só tinha câmera traseira E, mano Eu era um cara Que eu tirava Sei lá Eu não sei se eu era bonito Não sei se eu sou fotogênico Não sei Mas eu pegava o celular, mano E, tipo assim Tirava a foto Quer ver? Vocês não podem ver a conversinha aqui, não Calma aí Não, meu Deus Vocês vão ver, mano Calma Tipo assim Eu tirava a foto assim, mano Tipo Tá ligado? Tipo assim Eu tirava a foto assim, galera Eu botava a câmera traseira na minha cara E ficava Ficou legal Tá ligado? Ficou uma foto legal Não ficou uma foto zoada Tá ligado? Tipo assim Pra uma pessoa que tem um celular ruim Tinha um celular ruimzão Tirar com a câmera traseira ainda Tipo Taca na cara assim Mano O cara tem que ser pró O cara tem que ser pró E eu fui pró E agora aqui Tem essa foto Nossa Essa mesma coisa Essa mesma coisa Eu peguei o celular E mirei com a traseira, moleque Mano Quem tira a foto assim Merece um Oscar Sério Juro O cara é zica Porque tem que ter um ângulo, né? Você tem que pegar o bagulho assim E rose Mano Caraca, tio Nossa Essa foto Meu Deus Que vergonha Como caramba Meu cabelo é tipo moicano Tá ligado? Tipo um bagulho assim Assim Lembrando que essa foto Não tá em ordem, tá? Tipo Tem foto que foi tirada uma no atrás E foto que foi tirada três Então tipo Não tá tão em ordem Mas essa foto é bem antiga Né? Mano Olha meu cabelo tipo moicano Assim Tipo tudo rose Meu cabelo hoje tá grande Mas se eu vou cortar Mas mano Era muito estranho Caraca, velho Nossa Olha isso Não, essa foto acho que ficou da hora Eu gostei dessa foto Gostei Mas olha aqui, cara O cara de aparelhozão Pama do G Bonezinho Esse bonezinho eu comprei num site chinês Eu paguei 50 dólares, mano Um dia ele veio do nada 50 dólares não Paguei 50 centavos, tá ligado? 50 doletinhas Sei lá 50, 50 centos Tá ligado? Mano Paguei tipo 2 reais no boneco Tipo assim E veio, tá ligado? Eu fiquei Nossa, que da hora Tem um boneco Nunca tinha um boneco na vida É quando o cara tem que tirar foto Até sei lá Pelado de boneco Meu Deus Não, só falta de cuidado Que é tipo assim E aí, galera Eu sou boleiro Eu jogo bola Tá ligado, irmão? Eu sou tipo Neymar Tá ligado? Eu sou boleiro Bom, vamos ver aqui A próxima Meu Deus do céu Mano Primeiro Olha meu cabelo Parece que passa um trator Assim, ó Tá ligado? E aqui rapadão Tudo torto Assim E aqui o bagulho Não, repara Tipo assim, ó Aqui do lado Aqui assim É levantadão Tá ligado? Meio torto Nossa, mano Que vergonha Do que eu tô fazendo esse vídeo? Mano Que vergonha Sério E olha o celular É um Nokia Esse celular é um Nokia, galera Só que eu não lembro o modelo, mano Meu Deus Que vergonha, velho Ai, Deus Como eu posto isso na minha vida E, mano Pra finalizar Tem essa foto aqui Que eu tirei na formatura Do meu irmão Que faz muito tempo mesmo Mano Olha isso, velho Olha como que era meu cabelinho Era um cabelinho de Jason Bieber 2010, tá ligado? Caidão pulado aqui assim Um dentão de coelho Tudo mais Que não usava aparelho, né? O moleque todo doça, mano Parecia um gitãozinho chororó, mano Agora a casa tá caindo Que eu parecia mesmo Todo mundo falava, ó, o vírus Os moleque me zoavam em live e tal Que o gitãozinho chorou Mas, mano, olha isso, velho Meu Deus, mano Igualzinho mesmo Parece ser bom, tá ligado? Mano Caraca, tio Olha como que eu era, galera Olha como Mano, eu mudei Na moral, velho Deixa nos comentários aqui O que vocês acharam Se eu fiquei bonito Se eu piorei Se sei lá Deu uma melhoradinha, né? Não sei Não sei Eu tenho que cortar o cabelo Então eu não tô 100% Hoje, zoeira Mas é isso, galera Mano, olha isso, velho Olha como que eu Mano, eu era muito tipo nerd Tá ligado? Bom, pessoal Mano, eu vou terminando Esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu a final Se gostaram, deixa o like Porque é muito importante mesmo Se você é novo no canal Se inscreve Após três vezes por dia 1h30, 7h da noite 9h da noite Termine o vídeo Com essa cara linda Maravilhosa aqui E é nóis, galera Tamo junto mesmo Deixa muito like nesse vídeo Me segue nas redes sociais Está aí na descrição Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Veja o seu canal Tem o aplicativo do canal pra Android E se você quer conhecer eu A DR toda Aí na descrição do seu festival ADR Compre os ingressos, mano Vai ser muito legal Se você quer conhecer todo mundo De nós e tal E tudo mais E tamo junto Até o próximo vídeo Deixa muito like E fui!